Aê, pique piquezinho, avisa que o meu lá tá ritmado, fi Pique de janeiro, carioca, pai, ativa, nos pique, viaja aí, ó Final de semana encontrei as novinhas, chamei todas elas pra ativar as coisinhas A balinha bateu, é baile de favelinha, rapendo baritão, hoje é putaria Tô louquinha, tô na onda da avalia, ai, 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 ai Vou jogar minha pepequinha Ai, 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 ai Tu na onda da avalia Eu vou jogar, vou jogarヤ Eu vou jogar, vou jogar To na onda da avalia Ai, ai, ai Vou jogar minha pepequinha Ai, 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 ai Eu vou jogar meu pepequinha Tá Carotti junto com meu , táte Ela tá na onda do menor, tu tá na onda da balinha Ai 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 ai, vou soltar minha perpétria Ai 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 ai, vou soltar minha perpétria Ai 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 Vai no swing, vambora, com muita gravação No final de semana encontrei as novinhas Chamei todas elas pra ativar as coisinhas Tu vai já bateu, é bailinho e favelinha Aumento o paredão que hoje agotaria Ai, ai, tô louquinha, tô na onda da balinha Ai, 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 vou jogar minha perfequinha Ai, 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 vou jogar minha perfequinha Ai, 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 vou jogar minha perfequinha Vou jogar, vou jogar, vou jogar minha perfequinha Vou jogar, vou jogar, tô na onda da balinha Ai, 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 vou jogar minha perfequinha Viraçari, Viraçari A balinha bateu é baile de favelinha Cara do paredão é que hoje é pro daí Ai, 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 ai Fuz o danno pepequinha Ai, 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 ai Fuz o danno pepequinha Ai, 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 ai Desvulta meu pepequinha Ai, 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 ai Fuz o danno pepequinha Ai, 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 ai Avisa que o menor tá arritmado Fique em Rio de Janeiro Oi, amor de amor Pique, piquezinho Até de manhã Avisa que o menor É diferente, bebê Tu conhece a Maria A Maria fogosa Tu conhece a Maria A Maria fogosa Ela é viciada em sex Viciada em piroca Ela é viciada em sex Viciada em piroca Não quer saber ser reta Nem quer saber ser torta Senta na plantioca Senta na plantioca Ei, meu vizinho, vambora! Senta na mão de alto Sonho, 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 sonho Sacra produção Sacra produção Travasca gravação Alô, os paredões Alcione, paredão Maento, paredão Neguinho do céu Derrete o paredão Garcia C.D. O Baiano Estourado Rapaz, paredão como a porra Carreta, fim de burro Não quer saber se é reta? Nem quer saber se é torta Senta na magia Senta na magia Senta na magia Senta na magia Joga, joga, joga Senta na magia 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 Vai no sonho, eu quero o grupo Eu quero o grupo de lábio não Vamos, vamos, vamos Tu conhece a Maria Maria Fogosa Tu conhece a Maria Maria Fogosa Viciada em sexo Viciada em piroca Ela é viciada em sexo Viciada em piroca Não quer saber se é reta? Nem quer saber se é torta Não leve a mais Tá falando da... Madiota 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 Ah, ah, ah Senta na magia 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 Caralho Senta na magia Madiota Vai no sonho, eu quero o grupo A rua, a rua E a Maria A Maria Fogosa Tu conhece a Maria A Maria Fogosa Ela é viciada em sexo Viciada em piroca Ela é viciada em sexo Viciada em piroca Não quer saber se é reta Nem quer saber se é torta Não quer saber se é torta Oi Senta na magia Senta na magia Senta na magia Joga, adora, joga Senta na magia Senta na magia Senta na magia Senta na magia Nossa, nossa, nossa Olha a mandioca Não quer saber se é reta Nem quer saber se é torta Senta na mandioca Joga, 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 joga Senta na mandioca Senta na mandioca Não quer saber se é reta Nem quer saber se é torta Senta na mandioca Senta na mandioca Senta na mandioca Senta na mandioca Xavás, que agravação Bagulho aqui, a putaria organizada Putaria organizada Pique, pique, piquezinho É a zona nova que sobe Você sentou na madeira Porque tu é carpinteira Desce, sobe, sobe, desce Desce, sobe na madeira Você sentou na madeira Porque tu é carpinteira Desce, sobe, sobe, desce Desce, sobe na madeira Então, pula na madeira Pula na madeira Pula na madeira Pula na madeira Vai, 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 vai Pula na madeira Pula na madeira Pula na madeira Pula, ei, ei Trepa na madeira E a zona, menina a zona, em gosto, em gosto é disso Que parada aqui é da hora, né? Bagulho aqui é assim García Cd O baiano estourado Ó, 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 ó Busca nova exclusiva aqui na Egon Madeira Bagulho é na hora Viaja aí, ó Você sentou na madeira Você sentou na madeira Porque tu é carpinteira Desce, sobe, sobe, desce Desce, sobe na madeira Você sentou na madeira Porque tu é carpinteira Desce, sobe, sobe, desce Desce, sobe na madeira Então Pula na madeira, trepa, trepa na madeira Pula na madeira, trepa, trepa na madeira Pula na madeira, trepa, trepa na madeira Pula na madeira, trepa, 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 trepa na madeira Pula na madeira, trepa, trepa na madeira Pica e piquezinhos Sobe, desce, desce, sobe, sobe e desce na madeira Pula na madeira, trepa, trepa na madeira Pula na madeira, trepa, trepa na madeira trepa 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 na madeira pula na madeira trepa trepa na madeira você sentou na madeira porque tu é carpideira sobe desce desce sobe sobe desce na madeira pula na madeira trepa trepa na madeira Pula, 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 pula Pula, 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 pula e pula Pula na madeira, trepa, trepa na madeira Sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce Sobe, sobe, desce, desce, sobe, desce Sobe, desce, desce, sobe, desce Aquecimento, aquecimento, aquecimento As meninas sovaram e se descer e subir Desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe Então, pula na madeira, trepa, trepa na madeira 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 Pula na madeira, trepa, 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 trepa na madeira Pula da madeira, trepa, 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 trepa Hoje é sexta-feira, baile de favela Eu vou chamar ela, eu vou chamar ela Hoje é sexta-feira, baile de favela Eu vou chamar ela, eu vou chamar ela Pra, oh, tá na checa, pra, oh, tá na checa Pra, oh, tá na checa Pra, oh, tá na checa Oi! Pra, oh, tá na checa, pra, oh, tá na checa Hoje é sexta-feira, baile de favela Eu vou chamar ela, eu vou chamar ela Hoje é sexta-feira, baile de favela Eu vou chamar ela, eu vou chamar ela Pra, oh, tá na checa, pra, oh, tá na checa Hoje é sexta-feira, bailinho de favela Eu vou chamar ela, eu vou chamar ela Hoje é sexta-feira, bailinho de favela Eu vou chamar ela, eu vou chamar ela pra Tá na tcheca 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 pra Hoje é sexta-feira, bailinho de favela Eu vou chamar ela, eu vou chamar ela Hoje é sexta-feira Eu vou chamar ela Eu vou chamar ela pra cortar Na tcheca, pra cortar Na tcheca, pra cortar Na tcheca, pra cortar Na tcheca, pra cortar Sacra produção Garcia CD, o Baiano Estourado Panela velha é que faz comida boa Panela velha é que faz comida boa Ela fez um pix, eu tô de boa Fez um pix, eu tô de boa Eu não tô à toa Eu não tô à toa Tô metendo nas velhas e conquistando as coroas Tô metendo na... Tô metendo nas velhas e conquistando as coroas Tô metendo na... Tô metendo nas velhas e conquistando as coroas Tô metendo na... Coroa, 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 coroa Olha o swing, boy, que putaria Ó! Panela velha é que faz comida boa Panela velha é que faz comida boa Ela fez um pix, eu tô de boa Fez um pix, eu tô de boa Eu não tô à toa Eu não tô à toa Eu não tô à toa É aquele ditado, né velho Panela velha faz comida boa Experiência vale tudo Tudo, 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 tudo Eu não tô à toa Eu não tô à toa Tô metendo nas velhas e conquistando as coroas Tô metendo nas velhas e conquistando as coroas Tô metendo nas velhas e conquistando as coroas Lá, 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 lá miso, coroa, tá wanna, lá, 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 lá... Eu não tô atoa, eu não tô atoa, eu não tô atoa, eu não tô atoa Tô metendo na zera e conquistando as coroas Tô metendo na zera e conquistando as coroas Dá só um, dá só um Hoje eu sou ladrão, artigo 5, 7 Hoje eu sou ladrão, artigo 5, 7 1, 5, 7 de pepequinha, 1, 5, 7 de pepecão 1, 5, 7 de pepequinha, 1, 5, 7 de pepecão Vamos para o alto novinha, para o alto novinha, para o alto novinha Para o... Passa que passa a pepequinha, passa que passa o pepecão Passa que passa a pepequinha, passa que passa o pepecão Passa que passa a pepequinha, passa que passa o pepecão Passa que passa a pepe... Passa e passa Pepequinha, passa e passa o Pepecão Hoje sou ladrão, chegou 5x7 Hoje sou ladrão, chegou 5x7 1x57 de Pepequinha, 1x57 de Pepecão 1x57 de Pepecão De Pepequinha, 1x57 de Pepecão Vamos o que o sítio de Pepequinha, sítio de Pepeão Vamos para o alto, não vinha, para o alto, não vinha Para o alto, não vinha, para o could Ele bate, bate a Pepequinha, bate o Pepeão Vez que bate a Pepequinha, bate o Pepeão Passa que passa pepequinha Passa que passa o pepequão Passa que passa pepequinha Passa que passa pepequinha O pepequão Solinho, solinho, solinho Bagulho aqui da outra, da outra Bloquinho, bloquinho, bloquinho Já vai Chegou o final de semana Sexto hoje é cachurrada Chegou o final de semana Sexto hoje é cachurrada Tô com trezentos no bolso E a meia tá ralada na placa Tô com trezentos no bolso E a meia tá ralada na placa Ela rala a checa, não rala a placa Ela rala a checa, não rala a placa Ela rala a checa, não rala a placa A checa, não rala a placa Ela rala checa, ela rala uma placa Ela rala checa, ela rala uma placa Vai, 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 vai Vai no swing, vai no swing Chegou o fim da última semana Vocês tontos de é cuchurrada Chegou final de semana, cê soltou, já que churrada Tô com trezentos no bolso, e a biota rolando na placa Tô com trezentos no bolso, e a biota rolando na placa Ela rola, checa nos aulas, a placa, ela rola, checa nos aulas, a placa, ela rola Soli, soli, soli Tô com trezentos no bolso Tô forte, eu tô fortão Tô forte, tô forte Fica de semana, vai com jeito Tô com trezentos no bolso, e a biota rolando na placa Tô com trezentos no bolso, e a biota rolando na placa Ela rola, checa nos aulas, a placa, ela rola, checa nos aulas, a placa Ela rola, checa nos aulas, a placa, ela rola, checa nos aulas, a placa Para de falar que ele é seu, marido dos outros não é presente de Deus Cesta Larica, tava acertando o macho pra tua amiga Caralho Testalarico, senta o Larico Testalarico, senta o Larico Vai, 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 vai Caralho Testalarico, testalarico, testalarico Testalarico, testalarico Olha o xe, olha o xe Para de falar que ele é cedo, marido no rosto não é presente Talarica, avançando no ar de tua amiga Talarica, avançando no ar de tua amiga Não faz isso comigo não Lembro de você quando eu tô no plantão Madrugada é um esculacho Madrugada é um esculacho Toma, catucada no rabo, toma Catucada no rabo, toma Catucada no rabo, toma Toma, catucada no rabo, toma Vai lá, vai Toma, catucada no rabo, toma Catucada no rabo, toma Catucada no rabo, toma Um bora, a droga deu escolacho, a droga deu escolacho Toma, catucada no rabo, toma, catucada no rabo, toma, catucada no rabo Toma, catucada no rabo, toma, catucada no rabo, aquela, 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 mão suja, mão suja Toma, catucada no rabo, catucada no rabo, toma, catucada no rabo, toma, catucada no rabo Sai, sai Toma 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 Oi, Dudu Você quer meu cartão? Toma 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 Quer meu cartão? Toma 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 Mais uma nova do menor Final de semana, final do ano Já sabe como é, né? Toda conta desse país de Itaparica Mais grande, Vera Cruz, Léo do Meio O bagulho é assim, ó É final de ano Vou pra Itaparica Só ver, onda Só ver, onda É final de ano Eu vou pra mais grande Só ver, onda Só ver, onda O baile dá uma uva Baile dá uma uva Buna batendo na água Buna batendo na água Buna batendo na água Água batendo na bunda Vai, não para, não vai Caralho! Água batendo na bunda Água batendo na bunda Bate, bate, bate Bate, bate, bate Bate, bate, bate Bate, bate, bate Buna sali, buna sali rapidinho Buna sali, buna sali Já sabe, né? Garcia Cedente, baiano estourado Calou, calou O calor Calou, o cara tem que tomar logo a gelada É desse jeito, ó É assim, ó Ó, do ferribote que ela passa mal É do ferribote que ela passa mal É do ferribote que ela passa mal Zimbaca sentando no pau 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 Salve, bunda, salve, bunda É final de ano, eu vou pra batante Salve, bunda, salve, bunda O baile tá uma uva, baile tá uma uva Bunda batendo na água, bunda batendo na água Água batendo na bunda, água batendo na bunda Vai, 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 garalho Água batendo na bunda, água batendo na bunda Bate, 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 bate Vamos seguir, vai Ó, no ferro e monte, que ela passa mal 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 Desembarca sentando no carro Vai, 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 vai Sentando, 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 sentando Eu gostei disso, eu gostei disso Minas Viola, Minas Viola Itaparica, Mar Grande, Vera Cruz, Ilha do Meio, Gamboa Canta, canta a galera aí, beira as coisas AÍ, bunda batendo na água, bunda batendo na água, bunda batendo na água Água batendo na bunda, água batendo na bunda Tá batendo na bunda, tá batendo na bunda, tá batendo na bunda A vasca gravação, vai, vai, não para não do lugar Bate, 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 bate Mais uma nova do menor Tá na hora, tá na hora Tá na hora de jogar Pula, pula com a bebeca E remola sem parar Joga tcheteca, tcheteca, tcheteca pra lá e pra cá Checa, tcheteca, 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 joga tcheteca pra lá e pra cá Checa, 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 checa Olha isso aí que eu vou parou, olha aí ó Tá na hora, tá na hora Tá na hora de jogar Joga, bebê Pula, pula com a bebê E rebola sem parar, rebola sem parar Joga, checa, 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 checa Joga, checa, checa pra lá e pra cá Checa, 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 checa Pra lá e pra cá Quebra! 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 Só vai pra cá! Só vai nessa! Sacra produção! Só vale se jogar! Só vale se pular! Garcia CD, O Baiano Estourado Pular com a tchechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechecheche Olha o swing, rumora, rumora, rumula Tá na hora, tá na hora Tá na hora de jogar Pula, pula sua bebê E rebola sem parar Choca checheca, choca checheca Choca checheca pra lá e pra cá Choca checheca, chechecheca Choca checheca pra lá e pra cá Quebra, quebra Foi boa noite, foi boa noite Eeeeeeeee Chaca Chaca Checa, 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 checa Fica de quatro, fica de quatro Empira essa bunda, balança esse rabo De quatro, de quatro Ó, você é minha cachorrinha e eu sou seu adestrador Você é minha cachorrinha e eu sou seu adestrador De quatro, de quatro, de quatro De quatro amor, de quatro amor, de quatro Ó, 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 fica de quatro De quatro, de quatro, de quatro De quatro, de quatro De quatro amor, de quatro Vai no chile, vai no chile, eu quero o grupo, eu quero o grupo Ó, você é minha cachorrinha e eu sou seu adestrador Você é minha cachorrinha e eu sou seu adestrador Você é minha cachorrinha e eu sou seu adestrador De quatro, de quatro amor, de quatro Vai, 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 não para De quatro, quatro, quatro G4 G4 Balança, Rapinho, Balança G4 G4 Balança o rabinho, balança 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 bal Você é minha cachorrinha, e eu sou servidor de quadra, em quatro G4 G4 Balança o rapinho balança Balança o rapinho balança Balança o rapinho balança Ó o PlagueiroXTogria Não para o rapo quieto não é Não para, não para de balançar Ela não para, ela não para de cagar Não para, não para de balançar Balança o rapinho, balança Balança o rapinho, balança Balança o rapinho, balança A vasca grava, show! Balança o rapinho, balança 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 o rapinho, balança o rapinho Não deu preço Não deu preço Não deu preço A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL